Quer ser mãe é mãe, né? É uma coisa muito maravilhosa, muito boa, graças a Deus. Apesar de tudo que eu passei na minha vida, eu estavei 40 anos na casa de família, um pé enfiado nele, e graças a Deus eu consegui criar meus filhos, graças a Deus eles não levaram o caminho errado, de jeito nenhum, graças a Deus. Todos não me deram esse desgosto, não. Perdi dois filhos mais velhos, né? Foi o Élder e a Écília, eu perdi também os dois, eram os mais velhos. Eu espero chegar lá também como mãe, eu espero que minhas filhas tenham esse orgulho, né? De mim, que não é fácil a gente ser pai, a gente ser mãe de filhos sozinha, porque eu também crio meus filhos sozinha, então eu sei o que eu estou dizendo, não é fácil, né? Mas eu espero que um dia meus filhos também olhem para mim e me enxerguem como um exemplo, porque eu dou graças a Deus. Pô, minha mãe está viva, né? Eu louvo a Deus porque ela ainda está aqui, né? Que nem eu disse para minhas filhas, né? Eu disse para minhas filhas, eu digo, a gente vai passar o dia das mães juntas, né? Lá na casa da mamãe, porque a gente tem que aproveitar que ela ainda está aqui. A gente não sabe até quando, porque o dia de amanhã pertence a Deus, não pertence a nós, né? Deus, Ele é o tom de todas as coisas, Ele dá a vida, Ele tira a vida, a hora e o momento que Ele deseja. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, essa oportunidade, né? Que Deus está nos dando, né? De ainda estar com ela aqui, de comemorar com ela mais um dia das mães, né? E eu espero que não só eu, mas como meus filhos... Ainda vou dar trabalho que eu não dei, hein? Então, eu espero que meus filhos, meus netos, né? Meus irmãos todos, meus sobrinhos, né? Eu espero que a gente possa fazer uma grande festa para ela no Dia das Mães. Eu espero que a gente possa fazer uma festa para ela no dia.